Hoje eu vou falar sobre o poder das mini conquistas no day trade. Sim, essa técnica consegue te ajudar a consistência. Por que o swing trade é uma técnica que muitas vezes, por mais que ele seja tranquilo, ele é mais difícil de se executar de ponta a ponta como o day trade, por causa dos níveis de ansiedade de um iniciante ou os níveis de ansiedade de uma pessoa que está começando. Sim, isso está diretamente ligado ao seu resultado. Eu quero que você presta muita atenção no formato como eu vou colocar as coisas aqui hoje para que você entenda que ansiedade, experiência, tempo de tela estão interligados para que você consiga ter consistência no day trade. Eu estou aqui mais uma vez nesse canal para te mostrar que o day trade é uma ferramenta incrível, é muito bacana, sério, no mercado financeiro que tem a capacidade de pegar uma pessoa que não tem grana para fazer swing trade, não tem milhão, não tem 100 mil e coloca ela ganhando dinheiro em um curto espaço de tempo, desde que faça da forma certa, tá bom? Como que eu quero falar isso? Esse é o vídeo 200 do 10 anos em 1. Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Paulinho Lima na área. Cara, sem mais delongas. O responsável por a maior parte de prejuízos no mercado de day trade, por aqui chama-se ansiedade. A pessoa quando ela começa a operar, quando ela conhece o mercado financeiro, quando ela entra para o mundo do day trade, ela quer operar, ela quer clicar. Se ela não estiver posicionada para ela, não vale a pena. Se ela não estiver ganhando ou perdendo alguma coisa, para ela não faz sentido, ela está perdendo tempo olhando para aquilo ali e o mercado é totalmente intuitivo, ele te induz a querer clicar, ele te induz a querer estar posicionado. Esse é um dos grandes pontos que eu falo, que o swing trade é mais difícil do que o day trade. Não é porque o swing trade é mais fácil ou o day trade é mais fácil, simplesmente porque o swing trade exige com que você tenha mais calma para fazer uma entrada. Você já se imaginou ter que esperar 10 dias para fazer uma entrada? 10 dias para fazer um negócio, muitas vezes só em falar 10 dias para esperar uma entrada, metade da audiência que já morreu de ansiedade. Então sim, as pessoas querem clicar, elas querem testar o novo, elas querem apertar o botãozinho do videogame. E sim, por isso que às vezes o swing trade tem taxas de acerto melhores. Por quê? Porque as pessoas filtram os negócios que elas estão fazendo. Elas filtram o que elas vão executar com o próprio dinheiro delas, além, lógico, do teor da alavancagem, que é menor. Basicamente, então, uma pessoa que não tem consistência, uma pessoa que não consegue ganhar dinheiro no day trade, ela é extremamente ansiosa, ela tem pouco dinheiro e ela está alavancada até as tampas. Perceba o combo da bomba atômica, o combo de acabar com tudo que você tem. Se você está ansioso para clicar, se você quer ganhar dinheiro para amanhã, você tem pouco e está alavancada até as tampas para poder fazer dinheiro rápido. Parabéns, guarde o seu dinheiro ou vai ficar sem ele no mercado. Simples assim. Estou sendo o mais direto que eu consigo possível com você. Ah, Paulinho, como que é o certo? Inverte essas coisas que eu te falei. E aí, vem juntamente com o tema central desse vídeo, que é o poder dos mini hábitos, o poder das mini conquistas. Eu já falei uma vez sobre isso aqui. E isso é tão interessante, isso mudou tanto o meu resultado quando eu comecei a fazer, que é simplesmente você começar a se parabenizar por pequenas vitórias. Porque se você nunca tiver pequenas vitórias, você nunca vai chegar em uma grande. A maior parte das pessoas são atraídas. Se você for pegar um clickbait de uma notícia, um clickbait de um jornal, seja ele qual for, for analisar dados. Descubra a próxima Magalu. Cara, esse aí é recorde de click. Por quê? Todo mundo quer saber qual que é a próxima Magalu. Enquanto 95% das pessoas... Grava esse número. 95% das pessoas estão tentando descobrir qual é a nova Magalu, 5% das pessoas estão seguindo o sistema, estão seguindo o modelo, estão ganhando e tendo pequenas conquistas, pequenas vitórias e pequenas realizações e pequenos lucros ao longo do tempo. E aí, passar um ano, passar dois anos, 95% das pessoas ainda estão correndo atrás do pote de ouro, que é a nova Magalu, enquanto 5% das pessoas vieram fazendo um trabalho chato, que ninguém quis, que não vai ficar rico do dia pra noite, que não vai fazer milhão amanhã. Mas, esses 5% são os 5% que prosperaram, que saíram do ponto zero ou do ponto pequeno e alcançaram alguma coisa. Por quê? Elas não viveram sonhando com o pote de ouro no final do arco-íris. Eles simplesmente estão vivendo, a cada dia que passa, pequenas conquistas, pra que daqui a um tempo, essas pequenas conquistas comecem a se tornar grandes. E não, elas não vão precisar acertar a próxima Magalu. Perde muito nesse mercado e erra muito nesse mercado quem tenta acertar numa tacada só. Basicamente, como se fosse um jogador de mega-sena compulsivo. O cara passa o ano inteiro, mesmo sabendo que as chances dele ganhar são baixíssimas, mas acreditando naquele sonho eterno. Se eu acertar isso, eu mudo de vida. E, muitas vezes, passa a ser a vida e ele não faz nada. Ele vive sonhando. Ele vive conformado com aquela situação presente porque ele simplesmente não teve sorte. Ele simplesmente foi um cara que é um coitadinho, que a vida não teve dó dele. Sim, esse é o perfil das pessoas que querem acertar a próxima Magalu. Esse é o perfil das pessoas que querem ganhar milhão no day trade de um dia pra noite. É possível ganhar milhão no day trade do dia pra noite? Sim, é totalmente possível. Não é nada fora da curva pra você conseguir fazer. Basta apenas você ter aí 500 mil, 700 mil para correr o risco de perder. Você tá disposto? Você tem essa quantia? Não. Porém, eu tenho mil e eu queria fazer milhão. Amigo, essa conta não fecha. Agora, se você tem mil e você consegue levar pra você o poder das pequenas conquistas e dos pequenos hábitos e das pequenas vitórias pra que um dia elas sejam grandes, talvez 30, 50 reais no começo faz total sentido pra você. É extremamente alcançável, factível e enquanto a maior parte dos seus colegas, assim como os meus no começo, estavam atrás de ficar rico e tirar onda e operar lotão, que não é o público desse canal, não pelo menos o que eu falo e o que eu comunico, eu te falo o seguinte, a maior parte dos meus colegas, ou quase todos eles, eu já tenho 10, 11 anos de mercado, eles ficaram pelo caminho. Enquanto isso, o Paulinho continuou o trabalho chato, o trabalho que não é muito legal, muito compartilhável, não tem aquele tesão de você falar, puta, que massa, que não sei o que. E eu continuo aqui até hoje. E provavelmente devo continuar pelas próximas décadas também, isso é se não acontecer nada, né? Então, cara, por quê? Porque simplesmente eu tenho o poder dos mini hábitos, das mini conquistas através desses pequenos hábitos. Por quê? Porque as pessoas tendem a confundir, e quando eu falo mini, elas tendem a levar a referência para aquilo que elas têm. Por exemplo, se você tem hoje um cara que você tem 2 mil reais para trabalhar, o que seria mini? 50, 100 reais, você já fica desmotivado. Nossa, esse cara que está me falando, será que ele trabalha então, igual eu já vi em uns vídeos aqui no YouTube, até hoje, 10 anos depois, para 100 reais, 200 reais, eu não quero isso, eu queria já 50 mil, 20 mil. E sim, as mini conquistas, os mini hábitos que eu tenho, eles são extremamente adaptáveis para o meu patrimônio atual, presente hoje. Por exemplo, amanhã, se eu abrir o mercado financeiro e eu perder 5 mil reais, não vai me matar, não vai me doer, não vai me tirar do jogo e não vai me desconcentrar psicologicamente para a próxima operação e para o próximo dia. Diferentemente de uma pessoa que, por exemplo, tem 10 mil reais, se essa pessoa vem e perde os 10 mil reais, se ela vem e perde 5, ela perdeu metade do que ela tinha, ela está fodida de cabeça, ela volta no dia seguinte totalmente com medo, em pânico e a chance dela fazer merda é altíssima. Então, essa pessoa que tem os 10 mil reais, se ela adapta um poder de ter pequenos ganhos, ela vai ganhando confiança naquilo que ela está fazendo. Além de confiança, ela traz também um poder de margem, de grana mesmo que eu estou falando. Por quê? Porque entre ganhos e prejuízos ela vai crescendo aquele patrimônio. A hora que ela vê 10 virar 20, ela olha e fala assim, cara, parece que eu estou acertando isso daqui, parece que eu encontrei o fio. E você sabe quando que esses 20 vira zero ou quase zero? É, traduzindo, perde tudo, quando ela abre mão daquilo que ela estava fazendo para ganhar mais. Esquece o poder das pequenas conquistas, dos pequenos hábitos que levaram ela a sair de uma conta de 10, 20 mil. Estou te falando isso, cara, mais uma vez, não é porque eu li num livro. São situações presentes que eu já passei por elas há uns seis anos atrás. Mas me lembro de uma vez que eu estava, acho que já contei essa história aqui, com 43 dias ganhando, ganhando, perdendo, ganhando. Não, 43 dias, entre ganhos e prejuízos, eu estava 43 dias invicto, eu não fechava um dia negativo. Óbvio, estava stop, mas não fechava o dia negativo. E aí, no final do dia 43 para o 44, chegou, o mercado se movimentou de uma forma muito forte. Eu estava tão feliz com aqueles 43 dias que eu não queria abrir mão deles. Uma vez que eu não quis abrir mão deles, né? Eu falo assim, abrir mão do ciclo, 44, 45, 46, eu abri mão dos 44 tudo um dia só, por não abrir mão de um. Por ego, por imbecilidade, por infantilidade, por inexperiência, seja lá como for. Então, mercado financeiro, para quem não sabe, nunca viveu essa parte, basta você fazer isso aqui, para você colocar em risco todo o seu resultado. É muito, o primeiro vídeo ou o segundo vídeo que eu gravei para esse YouTube há 4, 5 anos atrás. A ponte, ela pode levar 2 anos para ser construída, para ela cair 15 minutos. Esse é o seu resultado, essa é a corda bamba que você, que quer fazer day trade, está disposto, ou deveria estar sabendo, que é o que você vai viver. E não se engane, não se iluda, achando que se você arrumar um emprego, vai ser diferente. Basta, simplesmente, o seu chefe não gostar do seu trabalho, que você está fora, e seu resultado acabou. Então, pense nisso, cara. O mercado financeiro é interessante, ele muda vidas, desde que você tenha controlado aí o seu nível de ansiedade. Entenda que não tem como você ter grandes conquistas aqui dentro se você ainda tem pouco dinheiro e pouca experiência. Não estou te dizendo que você não vai ter. Estou te dizendo que você precisa estar preparado, tanto aqui quanto aqui, para conseguir fazer isso. Fechou? Não estou desestimulando ninguém, estou dando um tapa na sua cara e trazendo a realidade para que você acorda e não seja feito de trouxa por aí na internet. Sim, porque os caras estão dando risada com o dinheiro dos outros por aí. É cada merda, cara. Cada merda. É triste ter isso. Espero que eu esteja fazendo a minha parte, contribuindo, te trazendo conteúdo de valor para que você mude os seus resultados. Conta com o seu like, com a sua inscrição nesse canal. E comenta aqui para mim nos comentários. Lógico, né? Comenta nos comentários o que você achou desse conteúdo. O que você está achando. E, principalmente, sugestões sobre coisas que você gostaria de ver. Você esteve presente na live hoje? Viu as operações? Tamo junto. Valeu demais. Até amanhã. Ah, eu estou em São Paulo amanhã. Vai ter muito conteúdo bacana no meu stories. O link está aqui na descrição desse vídeo, caso você não siga lá para você acompanhar. Fui!